Eita meu povo, é babado hein, o Ítalo já acordou com a novidade, já cortando o cabelo da Haira novamente, começou a saga meu povo, a Haira vai colocar um mega novo e veja só o que o Ítalo e o Té aprontou. A Dailane como ficou em Recife com o namorado, esqueceu do Ítalo, a Daninha foi lá e ligou para poder saber, eles estavam na praia e também tinha ido buscar o namorado da Daninha, é babado hein meu povo, e hoje vai ter praia também viu, o Ítalo vai com suas crias, se divertir um pouco, mas depois ele foi lá para a saga novamente de cortar o cabelo da Haira. E veja só tudo o que aconteceu meu povo, a Haira ficou chocada quando viu que estava cortando até o cabelo dela mesmo, e a Daninha se acabou de dar risada. E é isso, confira o vídeo até o final e deixe seu comentário, e não esqueça de se inscrever e fique aqui ligadinho no canal que eu vou postar tudo para vocês, já vai deixando seu like, se inscrevendo, deixando sua opinião aí nos comentários que eu vou estar de olho hein, e é isso, confira o vídeo. Muito bonito, diz que vem para achar uma pessoa para me ver, aí eu vou me dar as favelas para casa de família de macho. Macho não, de namorado. E o macho dela ligou pela unha. Tu viu o foi Renata? Só tem covado. Foi. E ela escolheu o amor com ele. Mas você estava solteira? Estou solteira, estou casada. Não, ela disse que está casada. Não, namorada é casada. Não, meu filho. Tu está casada? Não, eu sou comprometida. Agora eu vou ser casada. Não joga para mim não, porque eu não estou em favela não, mesmo os cantos aí não. Preconceito não, moço. Eu não entendi a favela. E o que eu tenho a ver falar o nome de favela? Agora sim. Aqui lá está na búbida, 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 ó, uma feijoada, porreta. A peste para que morre com a minha feijoada. O que foi, Francisca? Uma feijoada top, que minha cunhada lá fizeram, a sobrinha do meu namorado. É verdade. Um arroz top, frango assado, do jeito, cerveja, tinha, eu não tinha com fossa. Só estouro de arroz, eu não tinha. Fiquei com pena, porque ela deu a boca para vir, porque essa outra mandou uma mensagem. Ficou, não, mais de caixinha de cerveja, né? Mandou uma mensagem com o que, Camila? Perturbando, né? Perturbando, disse, para que faz dor, ia dormir lá, eu quero que vinha, né? Mas se nós dormindo, quer vir, não é? Mãe, mulher. Ixi, os colchãozinhos lá de boa, virotão, tam, tam, tam. Dormindo, virota, randão, virota, que não, não quero que vá para a mãe, mano. Tudo de boa, as portinhas fechadas, acondicionadas, tá ligado, som ligado. Feijoada, primeira, quentinha, cervejinha gelada, boi de lado, esquentando a zoeira. Ih, rapaz, aonde é isso aí? Na favela, não tava. Ah, não, nem lá. A de boa, eu não tava. Eu não tava. Ai, não, essa outra pegou e ficou. Mãe, eu já, que minha filha, tu filha, tá no momento, tu gente, deixa ela, não, aí, gente se vai, deixa ela, um monte, você vai, por isso que eu mandei para falar quantas? Três caixinhas de cerveja, não foi eu não, falou, pô. Ai, que desculpa, só desculpa. Não, duas, não, mas tem desculpa, não é, pega três dela, tem duas. Ai, que era assim. Eu pedi, agora, e eu disse, eu puxei a Itaú. Tá engraçada. Não, não tenho o que puxar, não, é puxar você. Eu fiz uma promessa, três meses. Eu também, tô com três meses de bucho. Tá, tá. Eu não sei se eu vou dormir, eu não sei se eu vou dormir, eu não sei se eu vou dormir, aí ele falou assim, ó. Não, bicha, tô com uma cerveja. Manda acompanhar, bicha, tem uma. Aí nós ia dormir, olha, é que você fez. Nós não concorda, saúde, tá. Mas eu falei assim, porque nós queria acompanhar ele. Vai chorar, por favor. É, vai chorar. Então ele tá dormindo, você vai beber, madrinha. Que ela disse, uma pra dormir. Eu não sou um bocalã, hein? Você de lengo-lengo com ele, dividindo a mesma cerveja ontem. A senhora dormiu, ele mexendo e invadindo seu telefone. Sua privacidade. Eu tava com o telefone. Quando ele pegou o telefone na hora, eu disse, Larita, apedante pelo vídeo. Eu catei na hora. Olha, Larita. Dirigindo e vendo pelo espelho. Isso, ela tava lindada lá atrás. Ele tá de gachique, tu sabendo e tu deixou. Durmei na hora. Assim que ele pegou... Como ele pegou de fim? Dei, sei um truque. Ele pode não enxergar. Ele tá bom, tá bom. Pegou. Na mesma hora, ela só tem uma da metade. Eu nem sabia. Não sei o que era. Só um doce. Dá pra arrumar lá. Vem, hein? Sim, tem um babado pra dizer. Invadendo o telefone dos outros, tá um bom mito. Não, mulher. Olha, falaram que eu estava se aproveitando. Então, ela me avisou. Não vai, que ela não sabe que não gosta. Eu também sei que não era pra ter feito. Mas, tipo, eu tava sem som na viagem. Eu perguntei quanto tempo faltava. E faltava uma hora ainda. Eles eram grudadinhos, os dois juntos. Ficava vendo réus aqui. Ficava vendo réus. Aí ela dormiu aqui no meu colinho, mexendo réus aqui e troca. Foi só isso ou não, meu irmão. E a senhora amulegando, né? Menina amulegando, né? Apalpando. Graçada. Eu fiz o quê? Olha o pé batendo. Tá pronto, meu amor, seu café? Tô tão boinha, né? Uma boa não. Isso aqui foi depois de muita briga. Então, a senhora é boa. Prova aí. Será que dorme que tomou um café desse? Nunca mais. Meu café logo que é forte, hein? Cafézinho? Né? Cafézinho? A geração qualquer. Eu vou puxar o pé do teu ruivo. Que tu não imagina, ABC. Aí a pessoa vai falar contigo que tu não responde. Não é assim, não. Depois que tu tá namorando, não quer responder o povo. Mas não, é. Tá perdendo a rua de quem? Vai buscar o boy, é? O teu? Lógico. Tira do pau, tá? Gente, tá aqui os biquíni. Eu achei que eu ia em família. A praia, mas... Vamos em família. Mamãe, papai, a filha, os genros e o outro genro e a outra filha. E as outras filhas. Solteirona, claro, amor. Mulher, parece que a gente quer viver. Tu tá em família, não é não? Tô indecisa ainda. Se quiser provar, vão ou se não vão. Fala ela que ela tem família, que ela tem mãe, que ela tem irmão. Tu tem família, viu, garota? Tô tentando procurar o macho dela aqui, que tá perdendo na mãe. Ah, mas a mãe ninguém quer achar mais, né? Olha a cara do marginal. Como tu não tem... Oxe, vai desligar a minha cara. Bota a câmera aí nesse teu macho aí. Bota a câmera na cara dele. Tá achando que tu é o que pra tá fazendo minha filha querer desligar a câmera na minha cara? Eu tô tentando procurar a casa de Cleiton aqui. Eu tô perdido. Olha, quando chegar aqui vai ser babado, viu? Eu vou puxar um calvainhaque num ruivo, viu? Traga o bichinho direito, viu? Que ele tá cansado. Sem balançar muito o carro. Pra ele não ficar enjoado. Ele tá cansado, fechou. E ele vai dormindo atrás, viu? Sem esticar o banco muito pra não bater nas pernas dele. Vou lavar o cabelo, viu? Vou lavar. Lavar o cabelo. Dá um jeito aí também. Me ajuda a lavar. Tá precisando aqui também. Tá, não. Tá sim. Deixa eu guardar o resto. A gente não é comida dela, mamãe. Não, não vai, não. Não, não. Amanhã é de trocar a Omega. Então... Corta a Omega. Olha o que tu fez aqui no cabelo da Raida. Ó. Ai, que tudo. É amanhã, já sai ela. Se estragar a Omega de amanhã... Não vou, mamãe. Só quando for passando nas provas, desbloqueando... Porque quando voltar às aulas, só pode ter o dinheiro que for. Só vai pegar as coisinhas e desbloqueando quando for passando por média. E passando nas provas. E não corta errado esse livro. Nas provas que eu faço em casa. Vai ficar bem quietinho. Se tu cortar errada, eu achei que... Que eu sou muito cabeleireira. Mas pior que ficou bonzinho assim, cortado. Foi que eu ajeitei. As pontas ficou até melhorzinhas. Vai. Não se corta assim, tia. Ai, tu tá cortando o meu cabelo. Eu gosto do que eu fizer. Não, não é assim. Vai, mulher. Corta. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Ih, o que tu tá fazendo? Ó, que replicado. É o que tu vai pra ligar no curso que eu fiz. Então não é assim. Ó. Ih, do... O que tu tá fazendo? Pega com a boca. Piquinha. Pera aí. Ih, do mundo é assim. Pé, para. Pera. Tá maior que o outro. Não vai, cara. Não tem um tesouro. Tem mulher mais cabelos que o teu. Tá maior que o outro. Depois ajeita. Ai. Olha. Eu acho que vai fazer um pitone. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não, acho que o tesouro é sério, gente. Tá lindo, mas tá lindo. Tá ponta dupla. Eu ia fazer um corte bem degradê. Ia ficar tudo, não era? Ia ser o ícone. Tu ia ser da cabeleireira, é? Mas eu vou cortar assim. Gente, mas ficou feio, não. Vai, Ita. Ai, se tu errar, eu posso cortar? Eu vou errar. Mas você vai errar, fecha? Não vai. Me dá. Me dá. Meu Deus, tá lindo. Só tem um creme de leite. Pega uns quatro, cinco. Amiga, pega uma coisa pra família. Pega uma tesoura. Pega a Katelyn. Com a tesoura. Toca Ita. O que que tá acontecendo, Ita? É um repicado. É um repicado. Não tá bonito não, viu? Tem aquela boca, Té? Nem tava. Mas tava assim, que eu ia cortar direito. Olha como tá soltando, viu? Desastre. Tá perfeito. É camadas. Então tá fazendo o que, Ita? Se você ver... Ó, que repicado. Ó, que repicado. Ó, tá replicadinho. Ó, meu chão, Tia. Cala a boca, Té. Não, minha filha. É porque tá triste. Pior que você deixou. De jeito nenhum, amor. É, foi assim. Ficou. Toda errada. E o ágio do Mega, não foi, não? Segure. Toda errada, né? Joga no chão, não. Segure. Não, então tá muito troncho. Tem que calar a boca. Fica não, já fica. Eu quero saber. Mas eu corto direito. Vai cortar, não? É o melhor de todos. Meu Deus, tô muito ansiosa. Corta aí, Tão. Vai? Deixa eu cortar um pouquinho. Não. Não, tá horrível. Vai queimar minha máquina. Fazer mais móvel não, menina. Ai. Fazer o tamanho do cabelo que eu cheguei. Então, que loucura é essa? É uma técnica mal. Tu tá achando que tá fazendo um V, é? Não, amor. Na cabeça, tu tá achando que tá fazendo um V, né? É, corte e repic. Porque tá assim, ó. Bolo de aniversário. Camadas. Corte e repic. Nova tendência. Corte e repic. Que loucura é isso? Corte e repic. 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 Fica maravilhoso. Eu vejo. Meu Deus. Ítalo, que foi que tu... Tá icônico, isso. Camada, ó. Tá camada, ó. Olha esses balanços. Ítalo, tu... Ítalo, quem? Calma, eu sei o que eu tô fazendo. Vai. Chatíssimo. Que isso? Eu vou fazer camadas, Leia. É camada. Então não faz isso. É camada, confirma. Ítalo, você fica... Tororô aqui na frente. Ítalo, para. Meu Deus. Tororô, bicho. Minha Tororô. Para, Ítalo. Parou. Calma. Ou sim. Calma, deixa... Bicha, deixa eu ver isso. Calma. Vira aqui, Té. Não queira ver. Segura também a maquininha. Calma, deixa comigo. Ítalo, é sério. Segura. Ítalo, isso não tá bom. Ô, eu nem estou sabendo que tá... Toda camada. É, tá bom. Tá bom. Tá perfeito. Ítalo! Você tá fazendo preparação pra colocar omegra, é? Tu vai chegar no natural dela, viu? Ítalo, tá lá no camelo real! Tá acamada, garota. Calma, Ítalo! Vai chegar no natural dela. Mulher... Não, deixa eu cortar. Eu corto melhor mesmo, tá? É, cala a boca, deixa eu ver. Calma, quase lá. Você vai querer chorar, tá pior... Não, pá... Ítalo! O quê? Ítalo! Eu não terminei a... Ítalo, pelo amor de Deus! Gente! Calma, tá ruim, não. É que você não tá vendo de costas. Ítalo, o pé não tá lá, tá péssimo. Que corte esse, Ítalo! Meu Deus! Ai, tô ansiosa! Ítalo, o que é isso? Linha mato... Tá tirando mato, ué? É o detalhe. Ainda tá muito replicado. Calma, eu não sei o que eu tô fazendo, hein? Ítalo! Eu nunca cortei assim, juro. Eu corto melhor. Esse pó não tá ligando demais, ó. Tá ficando bacana. Ítalo, o cabelo é esse? Não, tá bom. Ponta dupla. Acabou não esse corte, não, ué? Tá acabando. Ó, é só o V agora. Ítalo... Ítalo... Fica de boa, que é o V agora. O V tá chegando, o V. Ítalo, para! Deixa eu fazer o V, Té. Ítalo, quem? Ai, que menino... É difícil trabalhar, vem assim. Não é assim não, viu? Então tá... É o V, aqui, ó. Bicha, cadê isso? Para, Ítalo. Não é sério. Se tu mexer fica pior, toma. É sério. Ah, tu mexeu já. Tu tá mexendo. Tá bom, para aí. Olha o lado do V, ó. Um lado do V a gente já tem. Então, pelo amor de Deus, gente. Tá bom. Um lado do V, do V do horrível. Então, pelo amor de Deus. Tá bom, menina. Para, tu tá mexendo, não é fofa. Ítalo, para. Eu vejo aqui, ó. Ítalo, como é que tu faz o cabelo de Camila? Vem, explica. Tu fazia isso? Tu não faz isso, não. Não tem cabelo. Ítalo, o que é isso? Esse buraco, esse quadrado. Não tem não, Raida. Para, Té. Oxi. Tem um quadrado. Que mulher para. Tá passando um capacete. Para de mexer, Raida. Vai prejudicar o tema. O V. É o tema, irmão. Olha lá o espaço. Bicha, esse é caracato. Ítalo, o que é isso? Tá entrando cabelo no fioco dela. Isso é caracato, bicha. Tá não. Então, para. Tô fazendo o V. Como é que esse cabelo vai ficar no final? Tu vai te deixar ele aqui, é? Quase. Só isso aqui. Não, bicha. É Chanel, não. Tá um capacete. Cala a boca, Té. Tá bom. Tá bom, velho. Tá no fim, tá no fim. Pera aí, ó. Ele boa. Ítalo, não, para. Tá um V maiúsculo, mas tá um V. Ítalo! Cala a boca, Té. Oxi. Ítalo, o cabelo é esse? Olha. Mulher que tá... Meu Deus. Ítalo, tá bom. Para, Ítalo. Que loucura é essa? Meu Deus. Ítalo, o resultado. Cabelo. Brinca, amor. Cabelo replicado. Camadas. 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 Vai se dar peruca. Ítalo, o que é isso? Com o cabelo dela. Olha, vai lá ver. Cadê? Olha lá. Vai ficar incrível. Sai. 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 Ítalo, que cabelo é esse? Ítalo, olha essas pontas. A mulher não ficou feio, não. Aqui, ó. O cabelo maior de todos. Ah, essa tesoura, deixa aí. Ó, retíssimo na frente. Eu não tô feio, não. E esse cabelo maior de todos. Ai. Gente. Eu gostei. Amém, só o cabelo passar. Olha aí. Por que é isso? Achamos o outro. Vamos pro banheiro, pro banheiro. Bora. Vai dar certo. Calma. Agora, oxe. Amor. Eu arraso, gente. Pode dar a dor aqui dentro. Tá se você quiser. Deixa eu ver babado. Vai. Não vai. Depois deixa eu cortar, ó. Vem. Não vai. Só uma vez, né? Isso vai acabar. Se der errado, me desce. Ele é boa. Então não é assim. Eu vejo assim, sim. Não é. Enrola e arrega. Isso, 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 isso. Ai, então eu também quero evitar uma armola. Então, pelo amor de Deus, fica chanel. Pica pau. Agora é que queria outro. Não, velho. É do meu jeito mesmo, que eu arrastei. Eu mando. Sai daqui. Ihhh. Vou adornar, viu? Quebrou. Ih, tô que cabelece. Tô feio com maquininha. 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 É bom. Não, não tira firme. Tá. Fica feita. Jairo. Chegou. Calma. Quem tá ficando careca? Gente, o menino é pra lá. Sai. Vai. Tá. Não mexe. Não. Calma. Não mexe. Mestre tá icônico. Calma, não mexe. Eu tô passada. Calma. Não mexe, pelo amor de Deus. É, tá. Eu tô falando aí no espelho. Eu tô falando aqui. Eu tô falando alguma coisa. Ai. Meu Deus. Ai. Meu Deus. Não mexe. Eu tô falando aqui. É, tá. Tá pior que a maquininha. Gente, tá pior que a maquininha. Ítalo! Tá bom. Calma, calma eu vou ajeitar. Ai. Meu Deus. Calma. Tá pior que a maquininha. Tá pior que não. Não sabe cortar, Ítalo! Calma, calma, calma. Calma, Raida. Ai. Meu Deus. E não é assim, deixa eu cortar um chanel. Como é que é que é que é chanel? Só. Eita, não era assim que eu te falei. Até cala a boca. Tá pior, viu? Meu Deus, tá chanel. Eita, o que é isso, então? Eu sei fazer, menina. Ele me arrasou, é sério. Arrasou, amiga. Pera, vou estar com a fome. Até sair daqui, deixa eu ser chato. Eita, o que é isso? Tá, mãe? Não vai fazer corte não, hein? Deixa muito corte, hein? Ó, faz pose pra fora. A gente tá falando um pouquinho de reitar esse lado, com esse. Ajeita. Pera, agora eu. Agora você viu o resto da sua cabeça à frente. Se você... Vem aqui, ó. É, se você gostar. Você tem que ficar quieta, senão... Não, tá sério, vai ser brincadeira. Eu sei. Se você mexer no meu cabelo... Ó, pronto, tá assim. Pronto, tá assim. Se você... Fica a cabeça separada. Gente, aqui temos umas pontas duplas, ó. A gente logo, vamos. É. Então ele vai fazer a marmota tão grande. Vai. Té, tô cortando muito, tô sentindo. Té, para de coagressar. Eu tô sentindo, você tá cortando muito. Eu corto o seu, viu? Calma. Eu corto o seu. Eu não tô brincando. Tá não, tá muito não. Tá assim. E que me isso não... Tá? Não mexe, vai ficar pior. É, eu tô sentindo. Solta a tesoura. Solta a tesoura. Solta a tesoura. Pegou não. Não mexe, não mexe. Ai, não mexe. Tá lindo, tá lindo. Não mexe. Não, ai, não. Não, não. Para, é sério. Não tô brincando. Não, Té, não tá, Té. Eu não estou brincando com seu cabelo. Eu não estou brincando. Tá lindo. Tá assim. Ó, fica quieta. Té, você já cortou. Daqui a pouco o resultado. A gente acha que passou do limite, entrou no cabelo dela, viu? Eu tô vendo. Já era agora que ele já cortou. Meu Deus. Té, não faz isso não, Té. Calma. Tá vendo? Tava gostando. Tava bom. Tava não. Ó. Mas diga. Olha a ponta. Eu fiz a ponta. Ai, deixa eu fazer isso lá. Tá frio. Pera, falta. Falta. Falta dessa ponta. Tô brincando. Que é isso, Té? Falta dessa ponta. Cara, como que tu deixa eu fazer isso? Té, tá bom. É, tá bom. Olha aqui, cabelo. Ó. Ficou melhor. Ficou melhor, Té. Espera que tá muito grande. Té, ficou melhor. Deixa eu agitar atrás. Deixa eu agitar atrás. Eu não vou querer mais não, Té. Eu não vou querer mais não, Té. Se não, Té. Não, Té. Não. Vixe, que coisa feia. Mostra esse cabelão aí. Mas se eu tivesse pegado, você começou a pinicar. Mas tem balanço agora. Nem tinha. Vem aqui. Aqui não tinha, Té. Tô acanaiou. Se eu tivesse pegado, você começou a pinicar com maquininha, eu teria fechado mais, amor. Té. Com certeza. Você lembra quando eu cortei? Tá bom, vem aqui, amor. O arco pra agora é outro. Cadê o povo que tá no castigo aqui? Todos no castigo. Tá aqui, gente. Aqui, gente. Falta quieto, Levi. Chama ali quieto pra dar no castigo. Falta quieto, Levi. Uma, duas, três, quatro, cinco pessoas que tão no doce, né? Meu Deus. A gente tá na casa da Camila. Então vocês tão no castigo, tem que dar um geral lá. A gente aqui, que passou por média, vai só fingir que tá fazendo alguma coisa pra vocês finalizar aqui também, tá? Pra vocês conseguirem pra praia com a gente. Conseguiu fazer lá e aqui, mamãe, libera alguma coisa na praia, tipo o quê? Vai que um drink. Vai que um refrigerante. Vai que dois drinks. Vai que um drink liberado, assim, do nada. Você tem que limpar bem e limpar. Agora você tem que dar um pulo lá agora. E dez, dez mil, eu tô saindo daqui. Mas é do limpinho, grau, né? Muito grau. Não, relaxa, não recrula. Vai ser sal. Tudo, tudo que tá lá, sacola das cordas. Vai ser sal, vai ser sal, vai ser sal. Tô lá, sacola do teu baixo, feio, produto. Valendo. Bom, bom. Valendo. Vai. Vai, 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 vai. Leva o telefone de um de vocês aí, hein? Eu tô com o meu telefone. O meu tá lá, vou pegar. Já tá. Não, vai pegar não, amor. Vai pegar o telefone o quê? Que loucura é essa? É o meu nome. Não. Um de vocês já tem o meu nome. Onde tá com o telefone por quê? Não conhece, já? Ixi. Então, tá vendo aí? É bom tomar e dar de outro. Não, não. Nada a ver. Dá de outro, tá? Eu tava sem celular, sem tua permissão. Mas é porque nós tava resolvendo as paradas. Que paradas? Porque eu tava anotando nos blocos. Comprar um cordeão maranhão e ele vai perder uma panela. Isso é de um mês passado, né? De agora que a senhora tem que prestar contas. Tá errado, dá o telefone. Então, eu tive uma ideia. Nós decidimos quem fica com celular, né? É, quem passa, vai. Raida. 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 Só até chegar aqui, viu? Cara do telefone. Ela cortou o cabelo. Ela não. Não, ele. Ele não, nós. Foi você. Foi mais doida. Ela não tem a maquininha. Tá perdendo tempo, viu? Dez e meia, viu? E aí, mulher. Cadê vai, boa? Cuidado. E aí, mulher. Bora o quê? Vai ficar aqui. Não. Vai esperando ele lá desse fora. Vai também, é? Manda alguém trazer suas coisas, né? Aí demora daqui que eles arrumem. A cara deixou o telefone lá. Tem que liberar o dia a dia. Não sei se o dela tá carregado. Se não tá. Ela voltou com o telefone. Boa sorte. Boa sorte. Não esquece não, por favor. Um shampoo condicionador e uma chapinha. Porque esse cabelo não tá dando. É sério. Cuidado dos tablets. Viu que o PX é LG e tablet. Quem trazer o shampoo e o condicionador... Ó, Hayra e Andin. Quem pegar nos telefones e nos tablets é a culpa de vocês dois. Escuta. Quem trazer pra mim. Olha aí, tá ouvindo, né? Eu só tenho ouvidos pra vacina. Quem trazer o shampoo e o condicionador... Quem trazer o shampoo e o condicionador... Eu vou. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. E se inscreva, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. Deixe seu like, sua opinião aí nos comentários. O que é que vocês acharam disso tudo. E até o próximo vídeo aqui no canal. E até o próximo vídeo.